Bom dia, eu agradeço a todos que estavam esperando aí, nós já pudemos dar início ao nosso grupo de trabalho. Eu agradeço a presença de todas e de todos a mais um GT. Sejam todos bem-vindos, especialmente a doutora Regiane Rocha, que vai conduzir a nossa conversa. Olá. Então, nós daremos início ao GT Estratégias Digitais, Literatura, Edição e Acervo. Neste GT, nós teremos apresentações de dois trabalhos. Eu quero só confirmar a presença das apresentadoras, que são a Anaíra Mata. Olá, bom dia. Oi, bom dia. E a Sabrina Gomes, acredito que ela está aqui. Oi, estou aqui. Bom dia, tudo bem? Então, eu relembro que escrevam seus e-mails no nosso chat, porque é assim que nós fazemos nosso controle de presença. E também eu peço para que vocês também escrevam as suas perguntas ao longo das apresentações no nosso chat, para logo após já darmos início às nossas discussões. Eu vou... posso dar início, então, Regiane, à apresentação dos vídeos? Eu só queria dizer bom dia para todo mundo que estava aqui e não estava na outra sessão, que a gente mudou de sala, né? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela presença de ambas as apresentadoras, que compartilharão seus trabalhos aqui conosco. Eu quero dizer que a mediação dessa mesa será feita pela Renata. É isso, né, Renata? Não, não é... Sim, estou aqui mesmo. Isso, isso. Que a Renata vai fazer a mediação dessa mesa, depois da apresentação dela e tudo mais, ela vai acompanhar as questões e os comentários que serão feitos no chat. Mas que se alguém também quiser depois abrir o microfone, depois das apresentações, para também fazer suas intervenções oralmente, que podem se sentir à vontade. Então, agora sim, a gente pode passar os vídeos. Bom trabalho para nós. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho. Olá, meu nome é Renata Mâncio. Bom, só me confirmem se você já tem acesso ao vídeo. Não, ainda não. Não? Não, não. Por algum motivo ele ainda não está sendo compartilhado, só um segundo. Saiu o som, mas o vídeo não passou. E eu não sei também se você teria que mudar o layout da apresentação, porque o vídeo está aparecendo num espacinho bem pequeno do lado, assim. Ah, agora sim. Mas só peço porque não tinha sido compartilhada com a minha mente. Ah, ok. Agora sim. Olá, meu nome é Renata Mâncio. Eu sou estudante mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura, do PPGLI de UFSCar. A minha pesquisa de mestrado é intitulada Revista Texto Digital, um espaço para emergente literatura digital brasileira. O meu trabalho é coordenado pela professora Regiane Cristina Rocha, que também é líder de pesquisa do Grupo Observatório da Literatura Digital Brasileira, e atualmente desenvolve o Projeto Reprodução da Literatura Digital Brasileira, cujo objetivo é dar visibilidade às produções de literatura digital de artistas brasileiros. Então, o trabalho que eu trago hoje se chama Um Fator Literário, a produção crítica da revista Texto Digital. Quando estamos falando de literatura digital, é muito importante trazer alguns esclarecimentos. Partindo da perspectiva de alguns trabalhos da pesquisadora Regiane Rocha, também da Carolina Gainza, eu gostaria de pontuar uma diferença entre literatura digital e literatura produzida no contexto digital. Quando a gente se refere à literatura digital, a priori, nós não estamos tratando de literaturas produzidas em blogs, sites ou redes sociais, como textos divulgados no Facebook ou no Instagram. A gente está pensando em uma produção literária que faz um uso em potencial das tecnologias dos novos meios. Isso significa dizer poesia digital, produções multimodais, romances hipertextuais. São produções que aproveitam a potencialidade do meio e dificilmente poderiam ser totalmente compreendidas fora desse meio. Para entender um pouco mais, eu convido vocês a conhecer o Atlas da Literatura Digital Brasileira, um site desenvolvido no âmbito desse projeto e lá tem uma biblioteca que traz uma amostra do que tem sido produzido no Brasil. Feito a essas considerações, eu queria apresentar o conceito de fator literário que entra no título deste trabalho. Então, o teórico israelense Itamar Abenzoar traz uma discussão que coloca que o produto final não é o único produto da literatura. Ele diz que o produto final, que no caso da literatura impressa, serei o livro e da literatura digital seriam essas produções artísticas, é o produto final, o produto último da atividade literária, mas não o único. Assim, a produção crítica também é uma atividade literária por excelência. Então, é partindo dessa perspectiva que eu estudo a revista texto digital, considerando essa revista, então, como um fator literário, como um produto legítimo da literatura e não uma atividade secundária. Somada a essa ideia, eu trago uma discussão da professora Regina Dalcastanier, que reconhece a importância da crítica acadêmica universitária na definição e redefinição do cânone. E ainda coloca que, para as literaturas contemporâneas, as literaturas emergentes, a crítica universitária acaba tendo ainda mais peso, por ela ser um mecanismo de legitimação. Então, tendo esse alicerce, eu propus uma análise da revista texto digital. A revista texto digital é um periódico, acadêmico, institucional, vinculado a uma universidade pública, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e mantida por um núcleo de pesquisa e informática, o NUPIL. E, apesar dessa revista ter todas as características de ser legitimada como uma revista acadêmica, ela também publica criações digitais e entrevistas com criadores, o que cria, ao mesmo tempo, um contraponto para esse gênero acadêmico e coloca essa revista num lugar emblemático. Então, a texto digital é a única revista brasileira que surge e tem como foco discutir academicamente a literatura digital, as reverberações das novas mídias, seus efeitos, seus impactos, e cumpre com o papel não só na discussão crítica, quanto na divulgação. Por isso, essa revista foi tomada como corpo de análise do mestrado. Para essa apresentação de hoje, eu trago um recorte no qual eu fiz uma análise da primeira edição dessa revista, publicada em 2004. Aqui é importante a gente pensar historicamente. A primeira edição, publicada em 2004, traz artigos que foram originalmente apresentados no primeiro simpósio internacional de literatura e informática na UERJ, em 2003. Então, a gente está falando de trabalhos que foram escritos, produzidos logo no começo dos anos 2000. E esses dados têm uma força importante quando pensaram em relação ao contexto tecnológico brasileiro, porque a virada dos anos 2000 marca um evento muito significativo no campo das novas mídias e da internet. A gente tem a virada, a mudança da web 1.0 para a web 2.0, o que significa dizer que a gente passa a ter interfaces mais amigáveis e que a internet deixa a academia e as grandes empresas e passa a ser parte do cotidiano de muitos consumidores comuns, de muitos usuários, e passa a ser parte cada vez mais da vida de artistas e se consolidar com um espaço de produção e criação literária. Então, tendo esse contexto tecnológico em vista, o que a gente pode ver fazendo uma análise da primeira edição desse periódico é que as discussões se centram nos conceitos que sustentam a literatura como instituição, sendo eles autor, obra, valor e legitimação, o que nos mostra que as novas mídias, as novas tecnologias e essas novas produções desestabilizam esses conceitos e ainda nos mostra que essa produção literária e essa produção crítica é responsiva ao que acontece, ao que aconteceu e ao que vem acontecendo no campo das tecnologias dos novos meios. Por isso, ao pensar tanto a produção artística quanto crítica de literatura digital, é muito importante ter em conta o contexto tecnológico, levar em consideração, porque em muitos momentos essa crítica e essa produção respondem a questões de ordem técnica. Então, o que a gente pôde ver nessa análise desses artigos que eu aponto aí é que as discussões trazidas tinham como centro a desestabilização de conceitos canônicos por conta de novas condições materiais, novas condições de produção, circulação e recepção. E esses dados que eu apresentei brevemente mostram que, assim como a literatura não é uma atividade essencialista, a crítica também não é. Tanto a literatura quanto a crítica, elas se fazem na prática e no caso da literatura digital, que está intrimiscamente relacionada a uma materialidade tecnológica, essas produções respondem, reverberam social e culturalmente questões de ordem técnicas. Então, essas são as ideias centrais que eu desenvolvi no artigo enviado para o sexto seminário de artes digitais. É isso, eu agradeço e deixo as minhas referências. O que é isso, eu agradeço e deixo as minhas referências. Boa noite, gente. Meu nome é Sabrina Gomes e eu vim trazer aqui para vocês a minha pesquisa realizada em 2019 pela conclusão do meu mestrado lá no CEPET-MG, instituição na qual eu também sou doutoranda hoje. É até controvérsia trazendo essa pesquisa aqui para o SAD, porque o que acontece? A minha pesquisa de mestrado, ela foi uma pesquisa na linguística aplicada, foi uma pesquisa aplicada com participantes e eu sou professora de língua estrangeira. Então, foi uma pesquisa em ensino de língua estrangeira, mas essa questão do ensino e aprendizagem de língua estrangeira, principalmente, ela permeou aí toda essa minha pesquisa. Então, eu vou trazer, falar um pouquinho das experiências de aprendizagem incidental de inglês como língua estrangeira, vivenciados por um criança fazer uso de escribonautos na MESC. Essa pesquisa, ela foi orientada pela professora Maria Reco Bambira e coorientada pelo professor Felipe Alves de Freitas. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é... A primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é... A primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é... Pessoal, eu peço que aguardem aqui no momento porque parece que o problema está sendo na partilha da imagem, mas eu já estou compartilhando mais uma vez. E aí E aí Obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Sabrina Gomes e eu vim trazer aqui para vocês a minha pesquisa realizada em 2019 pela conclusão do meu mestrado lá no CEPET-MG, instituição na qual eu também sou doutoranda hoje. É até controvérsia trazendo essa pesquisa aqui para o SAD, porque o que acontece? A minha pesquisa de mestrado foi uma pesquisa na linguística aplicada, foi uma pesquisa aplicada com participantes e eu sou professora de língua estrangeira. Então, foi uma pesquisa em ensino de língua estrangeira, mas essa questão do ensino e aprendizagem de língua estrangeira, principalmente, ela permeou aí toda essa minha pesquisa. Então, eu vou trazer, falar um pouquinho das experiências de aprendizagem incidental de inglês como língua estrangeira vivenciados por um criança fazer uso de escribonautos na MESC. Essa pesquisa, ela foi orientada pela professora Maria Reca Bambirra e coorientada pelo professor Felipe Alves de Freitas. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é por que o videogame é uma ferramenta que pode ensinar. Eu acho que isso não é novidade para ninguém aqui, mas eu queria reforçar trazendo isso aqui. Por quê? Porque o meu trabalho não é sobre jogos didáticos nem nada disso. É um trabalho principalmente sobre videogames comerciais, jogos com ludicidade que a gente pode usar para aprender e não aprender de forma direta. É justamente aprender no que está na tangente, é entender o jogo como potência e o que que esse jogo como potência pode trazer para a aprendizagem e não necessariamente uma aprendizagem dentro de sala de aula. Ok? Para isso, como eu estava pesquisando dentro da linguística aplicada, igual eu falei com vocês, eu trouxe um pouco do James Poudy e do Portnall, que tem até um canal do YouTube que fala um pouco de game design, que é interessante para mim, principalmente nessa pesquisa, porque ele fala justamente da aprendizagem incidental e da aprendizagem tangencial, ou seja, o jogo ele não tem esse caráter de aprendizagem, mas essa aprendizagem permeia a questão do jogar. E por que eu escolhi esse jogo em específico para fazer a minha pesquisa, que é o jogo Scribonautas Unmasked? Em Scribonautas Unmasked, o jogador tem que digitar para interagir com o jogo. E Scribonautas é um jogo comercial que saiu para console, handheld, PC, tudo aí, e nele você tinha que digitar para você modificar o cenário, fazer com que o personagem fizesse alguma coisa, ou criar algum objeto novo dentro desse cenário. Então você tinha possibilidades múltiplas ali dentro, é lógico, do coding do jogo, e eu escolhi a versão Unmasked justamente por ser uma versão na qual você tinha os personagens da DC Comics, e essa familiaridade com cultura pop aumentava o engajamento, como a gente vê isso em Jenkins lá, em Cultura da Convergência, e vários outros teólogos aí, teóricos aí, desculpa gente, da comunicação, ok? E como eu fiz essa pesquisa dentro da linguística aplicada, e por que fazer isso dentro da linguística aplicada? É... Durante o meu estudo lá, eu descobri esse marco de experiência da professora Laura Mikoni, que ela fala que tudo em língua estrangeira e questão de aprendizagem, ela é marcada pelas nossas experiências e como a gente experimenta esse aprender. Então, para ela, essas experiências são processos orgânicos e complexos, no qual o experimentado se transforma e é transformado, em situações no qual o indivíduo, com ele e com outros, com a própria máquina, no nosso caso aqui, com o jogo. Então, o que eu fiz na minha pesquisa? Eu peguei esse marco de experiências de aprendizagem da Laura Mikoni e modifiquei para ser um marco de experiências pelo jogar, ou seja, para poder demarcar como pelo jogar a criança poderia ali, ou o adulto, quem quer que seja, ter uma experiência de aprendizagem de língua estrangeira. E nessa modificação, o marco da Laura, ele trabalha com o quê? Com experiências em sala de aula, EAD, o que seja, mas com foco mais nessa questão de uma aprendizagem voltada de algo formal. Então, o meu trabalho sai desse contexto formal, então eu modifiquei o marco da Laura, que fala que as experiências são cognitivas, sociais, efetivas, circunstanciais, pessoais, conceituais e projetivas, para o contexto do jogar. Então, eu analisei algumas crianças durante um gameplay, fora de contexto de sala ou qualquer coisa, eu gravei crianças de 10, 11 anos jogando. Na minha dissertação, tem um participante só, mas em outros trabalhos que vão ser publicados posteriormente nesse aqui para o SAD, é outro participante, porque eu gravei várias outras crianças fazendo isso na dissertação, foi apenas uma para a escrita final. Então, eu modifiquei o marco lá dessas experiências de aprendizagem para servir justamente em um contexto informal e num contexto de aprendizagem que o intuito não é aprender. Então, a gente pensou que essas experiências, pelo ato de jogar, elas também seriam cognitivas, sociais, efetivas, pessoais, conceptuais e projetivas, mas como elas vão se manifestar durante o jogar é diferente. No participante que eu trago nesse artigo, foi majoritariamente cognitiva, afetiva e circunstancial, o que ele vivenciou ao jogar. E, como o tempo é pouco para a gente fazer uma coisa mais resumida, vão pensar que uma das perguntas primordiais da minha pesquisa foi o quê? Quais os elementos experienciais que constituem a experiência do jogar dessa criança? Então, o tempo inteiro ele tinha que pensar para poder jogar, ainda mais que ele tinha que resolver os puzzles para poder passar de fase e ir para outros lugares. Só que o interessante ali é que ele ignora as demandas, ele faz uma coisa diferente, ele se identifica com o universo da DC. Isso, o tempo inteiro, é mediado pela linguagem e é mediado pela língua inglesa. Então, a potência latente que a língua inglesa tem dentro desse ato de jogar é o que vai mediar justamente as escolhas desse jogador. Então, elas deixam de ser uma escolha completamente livre para ser justamente limitada e limitar as experiências desse jogador pelo nível de conhecimento linguístico. E isso que tornou interessante para a minha pesquisa. E aí entra uma questão que a gente do Game Studies tem muito claro e o pessoal da linguística aplicada enxerga um pouco diferente, só que na minha dissertação eu foquei naquele conceito de agência da própria Janet Murray. Então, o que é a agência para o jogador? É o poder de escolha dele dentro do coding que está dentro daquele jogo. E o tempo inteiro na minha dissertação, a agência do menino que está nesse artigo e dos outros também, ela era mediada pelo nível de conhecimento e de competência linguística. Então, em várias situações dentro do jogo, o menino resolvia as coisas não necessariamente como ele resolveria se fosse na língua mãe ou se ele tivesse uma competência linguística maior, porque era mais simples, era mais fácil, até pelo próprio perfil de economia cognitiva. Mas ele resolvia do jeito que dava, porque a circunstância linguística ali era um problema ou uma solução, né? Porque no tempo inteiro do jogo ele resolve problemas sem necessariamente saber o vocabulário, apenas inferindo os padrões linguísticos. Nessa questão do Fixed, até mostra que ele é um pouco preguiçoso, porque ele falou não, para que eu vou criar outra palavra, mas em outras situações de jogo, por exemplo, ele encontrou escrito lá, choking, fulano, eu acho que era Huntress, Huntress is choking. Aí ele, o tempo inteiro ele falou assim, choking, choking, ela estava lá, aquele cough, cough lá. E ele pensou, ah, em inglês, tudo que está negando é and, vou colocar aqui, un-choked, para ver se resolvia o problema. Então, ele inferiu um padrão, criou uma nova palavra e resolveu uma solução. Por quê? Justamente porque ele tinha a competência linguística de entender que a língua era formada por padrões. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Esses são os meus contatos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no debate. Obrigada e boa noite. Bom, bom dia para todos e todas. Então, como a professora Regiane Rocha disse, agora eu vou ajudar a conduzir o nosso debate, a nossa conversa. Eu sou Renata Mancio, eu apresentei aí também. Eu já queria de antemão agradecer a todos que estão aqui participando com a gente, e a Sabrina pela apresentação. E eu queria saber se alguém quer colocar alguma pergunta, estou dando uma olhadinha aqui no chat. Estava todo mundo comentando sobre o Google Travar, já virou uma constante neste ET a gente colocar algumas questões sobre o Google. Então, a Andréia colocou uma questão aqui já. Andréia, se você quiser abrir o microfone. Oi, bom, então, já que eu abri o microfone, é só fazer o comentário com a Sabrina antes de fazer a tua pergunta, Renata. Que eu acho muito legal mesmo essa utilização dos games para o inglês. E eu lembro que eu aprendi inglês, eu não aguentava, não tinha muita paciência com a escola, porque eu achava muito lenta a escola de inglês. E aí, o que eu fazia? Eu pegava aquelas revistas que traziam letras de música com a tradução. Para os jovens, gente, lembra que teve uma época que não existia Google, então a gente não conseguia procurar, tinha que ir lá no dicionário. E gira e a gente não achava. Então, eu ia usando aquilo como aprendizado, e os games têm também essa potência, né? De trazer música, trazer filme, trazer um monte de coisa, que eu acho que a pessoa realmente vai aprendendo sem pensar que ela está fazendo isso. É muito legal mesmo. E aí, Renata, para você, era essa pergunta aqui, né? Que eu fiquei pensando, que é muito curioso, porque às vezes eu pensava que os campos fronteiriços da literatura digital iam chamar a gente para conversar com eles, né? Ai, que bom, então a gente tem literatura usando imagem, usando inteligência artificial, mas às vezes eu sinto que tem um pouco de uma resistência, como se fossem áreas estabelecidas e não precisassem de uma área ainda que é fronteiriça. Como você começa falando um pouco dessa questão da política, da legitimação, trazendo Regina Dalcastan e tudo mais, né? Eu fiquei pensando, né? Em que medida essa resistência, e aí vamos pensar bem na literatura, porque eu acho que a literatura, ela tem uma dificuldade maior do que as artes visuais, né? No mundo contemporâneo. Em que medida ela ignorando as produções digitais, como uma forma de renovação do campo, ou como se fosse abrindo um outro leque nesse campo, ela também dificulta a própria ressignificação na contemporaneidade. Então, eu penso que essa política de legitimação, ela é realmente muito complicada, ela sofre constrangimentos, digamos, tanto que a Texto Digital é a única revista brasileira que eu encontrei, que se propôs a discutir, a debater o que eles chamaram de... de uma... de produções literárias que estariam em contato com as novas mídias. E até o jeito que está definido no periódico, que eles chamam de experiências digitais, agora eu não vou lembrar exatamente o termo, é um conceito que dialoga muito com o conceito de literatura da Elon, que fala, então, a gente está nesse periódico interessado em entender a literatura na sua relação intrínseca com a digitalidade, não se trata da literatura impressa ou simplesmente a literatura que vai circular na internet. Então, em 2004, esse periódico deixou muito claro isso. Então, ele foi o único que eu conheci e que a Regione me apresentou e durante essa pesquisa, né, que já está indo agora em setembro, terminou ela, a gente encontra eduções de outros periódicos que colocam em questão a literatura digital. E aí, esse constrangimento na política de legitimação, eu acho que parte de um movimento que até é uma questão que me interessa muito na literatura digital, que é olhar para o passado para compreender o futuro. Então, a gente tem a texto digital no fio da navalha, pensando a crítica sobre essas produções emergentes e, ao mesmo tempo, na academia, a gente lida com uma concepção de literatura que está ancorada no contexto impresso, como o Robert D'Arton já comentou muitas vezes, já escreveu muito, o Roger Chartier e o Paul Zuntor, Manguenot, se for para citar alguns autores que vão falar do surgimento da literatura como instituição. Então, mesmo dentro desse campo que está tentando romper barreiras, é na academia que a literatura digital brasileira encontrou espaço, mas também é na academia que ela encontra resistência. Então, eu acho que é um lugar que se coloca de duas maneiras muito complexas para esse campo emergente. Sobre a questão das artes, eu vejo muito aí um pouco de Bourdieu, talvez, que a gente fica na disputa do campo e na autonomia. E até eu estava lendo um artigo sobre jogos, que aí, vamos supor, quando você vai pensar nos jogos digitais, é sempre a última versão, é a que vale mais, é a mais consagrada, é a sua possibilidade de renovação. E a literatura vai ganhando valor quanto mais velha ela fica. Então, aí eu acho que tem uma questão de disputa do campo que tem a ver com o funcionamento da literatura, que aí, como o Evans-Warr coloca, de ser uma atividade que está na cultura do capitalismo, então é uma atividade que é estratificada e aí ela vai se dividindo dessa forma. Mas no âmbito dos estudos acadêmicos de literatura, eu acredito que esses constrangimentos venham por conta do modo como o conceito de obra e de literatura está ancorado na cultura impressa. Acho que a gente começa a abrir o campo para pensar em novas materialidades. O Vinícius também colocou uma questão e aí, se ele quiser, eu leio, mas, Vinícius, se você quiser abrir o microfone para conversar com a gente, fica à vontade. Obrigado, Renata. Gostei muito das duas apresentações, estou aprendendo um monte com vocês hoje e fiquei pensando, Renata, na tua pesquisa, que eu achei super, super, super bacana. Aí eu queria fazer uma pergunta de método e uma, assim, dos resultados. De método, eu queria saber como que você está lendo os artigos, se você vai, tipo, manualmente, baixa o artigo e lê como humana, até botei ali entre aspas, né? Ou se você está usando alguma inteligência artificial ou algum aplicativo para, tipo, te mostrar um padrão, alguns padrões de tema ou de palavra, enfim, que apareçam nos artigos. E dois, se você vê muita... Comparando lá a edição de 2004 com a edição de hoje, se você vê, sei lá, que mudaram os temas ou que mudaram as concepções ou as abordagens... Obrigada, Vinícius, pela questão. Então, o método é na unha. Foi uma coisa que eu e a Rejane, a gente debateu muito. E aí, eu estou escrevendo o método, porque, no fim, ele não existia e eu tive que criar e contar. Então, eu comecei com 296 artigos, que era tudo que tinha sido publicado entre 2004 e 2018. E aí, eu fiz um primeiro filtro, que era trabalhos publicados por pesquisadores brasileiros. Inclusive, você entra na minha análise com um trabalho publicado em 2018 sobre o amor de Clarice. Então, esse era o meu primeiro filtro, encontrar trabalho sobre literatura digital publicado por artistas, por pesquisadores e artistas, muitas vezes, brasileiros. Feito esse primeiro filtro, eu fiz uma contagem por ano. E aí, nessa primeira contagem por ano, eu criei um questionário no Google Forms e eu ia respondendo perguntas básicas para me gerar gráficos. E aí, eu usei um pouco do conceito de literatura mundo do Franco Moretti para lançar sobre a literatura por esse olhar mais amplo e não o close reading, né? Fui pelo distant reading nessa primeira etapa da pesquisa. E aí, eu percebi, nesse levantamento panorâmico, que eu tenho picos de publicação. Então, eu tenho um pico em 2004, que é logo no início dos anos 2000, né? Que aí está a emergência das tecnologias dos novos meios. Aí, eu vou ter um pico em 2010 e entre 2010 e 2014, que é o surgimento do smartphone e das redes sociais. E aí, essa alta de publicação cresce em 2018 novamente. E aí, eu percebi que as questões... E aí, já respondendo um pouco da sua segunda questão, as temáticas que foram apontadas por pesquisadores brasileiros entre 2004 e 2018 correspondem a questões de ordens técnicas. Então, em 2004, na emergência tecnológica, eu tenho artigos em que os pesquisadores explicavam o que era um e-mail, o que era um e-book, questionavam com muito mais força esses pilares da literatura sobre autor, obra, valor, legitimação. Tipo assim, meu Deus, o que será de nós, nesse primeiro momento de emergência? Já em 2010, começam a aparecer trabalhos que vão falar sobre manifestações artísticas, culturais e literárias no Orkut, uma rede morta. E eu tenho trabalhos na texto que guardam essa memória. E aí, já mais entre 2015 e 2018, que é onde eu paro, eu tenho análises como a sua, que é um exemplo que entrou na minha contagem. E aí, então, a pesquisa foi estudando dessa forma. E aí, nessa última etapa, que eu separo os artigos, que me dão uma amostra, um modelo desse primeiro recorte panorâmico, é a etapa que eu estou, é o que falta para eu terminar esse trabalho e é onde eu estou lendo e tentando discutir tematicamente. Mas aí eu não tenho nenhum software que faz isso por mim, não. Eu fui separando por temas e estou encaixando esse debate numa escrita. e o que aconteceu de interessante é porque muitas vezes um artigo que me falava, que me mostrava no título, no resumo que ia ser sobre literatura digital, no final não chegava em pontos que me interessavam. Dentro do objetivo do projeto, que era entender a produção crítica sobre literatura digital realizada por pesquisadores brasileiros. E um artigo que se propunha às vezes a tratar pedagogia na literatura, me trazia um conceito, uma definição, trazia uma reflexão muito maior. Então, eu acho que é isso. É um pouco confuso para mim explicar o meu percurso metodológico. É isso. Aí a Lara fez uma pergunta para a Sabrina. Eu também queria fazer uma, mas antes eu queria saber se a Lara quer abrir aí para conversar com a gente. Se não, eu leio aqui, Lara. A Lara é a menina que escreve no chat, viu, gente? A gente sempre tem que pedir para a Lara abrir a câmera. E Vinícius, obrigada. Aí, Lara. Olá, bom dia. Então, Sabrina, eu também sou professora de inglês, né? Do ensino básico, técnico e tecnológico. E aí eu tento também fazer umas paradas meio diferenciadas e tal. Por exemplo, já fiz alguns trabalhos com uso de fanfic, em sala de aula, e algumas coisas assim. E aí eu penso também em utilizar games nessa realidade de sala de aula, mas assim, eu fico também pensando na aplicação real disso, por exemplo, né? Tu leva um monte de moleque, os moleques vão se dispersar. E assim, é uma série de situações no cotidiano que para mim se tornam, que dão uma dificultada, assim, no processo da gente planejar uma coisa e conseguir executar. E aí eu pensei nisso, assim, se tu acha que é possível uma proposta de trabalho com videogames em sala de aula, levando em conta essas situações de conectividade, espaço físico e tudo mais. era mais isso mesmo. Obrigada, Lara, pela pergunta. Eu trabalho em escola pública, então, muitos dos alunos que eu usei nessa pesquisa foram alunos advindos de escola pública. E eu levava muito, como a escola integral, aqui onde eu trabalhava, eu levava os meninos para o laboratório de tarde, quando eles tinham horário vazio, e colocava o jogo lá para eles. E deixava os meninos jogando. Então, isso foi possível. Eu comecei com isso em um contexto de sala de aula, porque eu falava assim, não, vocês têm que me apresentar a alguma produção oral, mas tem que ser de uma coisa que vocês gostam. Porque se for de uma coisa que vocês gostam, vocês vão conseguir falar. E aí os meninos, ah, mas eu gosto de jogar, mas eu não tenho computador, não tenho Playstation, e todas aquelas limitações. Eu falava, não, vão lá para o laboratório que fica fechado, o laboratório da escola, inclusive, ficava fechado. Eu conversei com o técnico de informática, que ficava na escola, e falei, não, vamos abrir aí o laboratório, vamos colocar os meninos nos horários que eles estão aí vagos. Acabou que deu muito certo. E em sala de aula formal, eu levo muito board game. Muito, muito. Eu jogo com os alunos, Dixie, Dixie eu comprei com os três sets, porque separava a sala, um grupo ficava com sete, o outro grupo ficava com o outro, o outro com o outro, e aí eu ia gerenciando os meninos jogando. Já fiz sessão de RPG em inglês com os alunos, tudo isso. E funcionou extremamente bem. Por quê? Porque eles se envolviam, tinham interesse, tinha a questão toda da afetividade que juntava ali. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma coisa insuportável aqui na escola, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Pô, estou jogando um board game aqui. Eu já joguei com os meninos até... Disse um bilhão... Não, foi... É porque eu gosto muito de board game também. Então, eu sempre levei e por mais incrível que pareça, os meninos tinham um cuidado com meus board games, que era uma coisa, assim, assustadora. E todo mundo queria que continuasse daquele jeito e a gente, por exemplo, usa adjetivos. Eu trabalhei toda a questão de adjetivos e fiz minha avaliação sobre adjetivos com os meninos por meio do Dixie. Então, eles tinham que mostrar o que eles conseguiram produzir no final, jogando o Dixie, de palavras novas em inglês. Isso aí, com os meninos do ensino médio, com os meninos do fundamental, foi todos com escritoral, tendo os horários que eles tinham livre na escola integral. Então, eu acho que é super possível de instrumentalizar. Só tem que ter um pouquinho de boa vontade das secretarias da escola de deixar o professor trabalhar de forma criativa, sabe? E fanfic, eu também já trabalhei com os meninos, mas a maioria dos meus alunos, que eram homens, não gostavam de trabalhar fanfic. Então, era um problema muito grande na escola. Mas, nossa, o board game foi um sucesso. Eu tinha até um board game do Pateleco, que os meninos pediam para ficar usando na hora do recreio. Eu falava assim, se vocês forem e falarem nem se fosse interjeição em inglês, eu libero o processo. Acabou que a escola até comprou dois díxteos para ficar na escola. Claro, eu acho que o microfone estava fechado. Não, sim, eu só ia agradecer pelo retorno, pela resposta. Bom, olha, o pessoal está conversando bastante aqui no chat, eu tentei acompanhar. A Regiane comentou que interessante, sabe, Sabrina, e você tem razão, depende muitíssimo de como a escola vê o uso dos jogos. E aí, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta nesse sentido. na Abralix de 2018, eu participei do mini curso que falava sobre o uso de jogos para ensino. E a gente que está nesse meio, pensando e estudando o digital, ficou uma questão muito séria para mim, que era, como nós, professores, eu também sou professora de língua estrangeira, eu dou aula de espanhol. Ao mesmo tempo que isso nos ajuda muito e traz uma contribuição, como a Andréia falou, de muitas vezes são atividades que são chatas mesmo, que o aluno tem que forçar ali porque não está no contexto natural de língua. E aí, eu fico pensando como, ao mesmo tempo, a gente consegue gerar nesses alunos uma reflexão crítica sobre o uso dessas plataformas. E se no seu mestrado você teve tempo de pensar um pouco sobre esse tema. não era uma coisa que eu ia me voltar a mais no doutorado, principalmente na questão se eles conseguem fazer uma crítica inclusive estética acerca de jovens. Porque tem também uma questão até da própria estética da violência, quando você pensa que está acontecendo ali. Mas, por outros motivos, meu mestrado, meu doutorado mudou um pouco a perspectiva, mas é uma coisa que, para mim, é muito claro que não é só os jogos que vão rodar isso. A cultura pode ser que está vivendo uma cultura de valorização até do pior isso estética. Então, os meninos são assaltados por isso o tempo inteiro. Então, os jogos têm uma forma a mais deles sofrerem esse tipo de coisa. E eles pensam de forma crítica, sim. Como eu ficava muito na escola integral com os meninos, na parte da tarde eu tinha muito horário vago e eu tinha que fazer... Aqui em Minas, nas escolas públicas, vocês têm um negócio de uma fase módulo. Preparar a aula que você tinha que ficar lá na escola fazendo nada, praticamente, porque eu não conseguia preparar lá. Então, o que eu fazia? Eu sentava e ia jogar com os meninos. Ia jogar RPG, ia conversar com os meninos, ia fazer círculo de leitura. Eu fiz muito círculo de leitura de ficção científica com textos em inglês, contos curtos. Contos curtos da Ursula Le Guin, do Felipe K. Dick. Então, eu pegava todos esses contos curtos e chegava para os meninos e discutia. Você acha que a tecnologia é positiva? Gente, a gente viu até esse terminador do futuro, uma tarde lá, eu passei para os meninos. Aí, no final, eu falei assim, ó, vocês ficam abusando ainda da tecnologia e a Skynet vai vir para as calcetas. E depois, a gente começou a conversar e eu falei assim, gente, vocês acham que não tem uma discussão aí, não tem uma questão de como vocês estão fazendo o uso, que o uso não é tão inocente quanto vocês pensam. E aí, a gente ia conversando. na época que eu estava lá, eu saí da escola ano passado. Então, até por causa do doutorado, eu não cheguei a usar muito o Kahoot com eles, mas depois eu entrei em contato com os professores e falei assim, ah, eu posso dar umas aulas aí para vocês e tal, que vocês estão usando o Kahoot. Eu não sei se o pessoal não conhece, é um tipo um quiz digital de alguma temática para ver como os meninos estavam pensando sobre o Kahoot. e no final eu falei assim, ah, vocês estão gostando e tal? Eu falei assim, não, eu estou gostando que eu quero massacrar meu colega. Aí eu falei assim, ah, beleza, mas você não acha que o Kahoot está te induzindo a estudar sem você ter vontade porque você quer entrar lá para o colega? Ele é lógico que eu estou fazendo isso, mas isso não importa para mim porque eu quero ganhar meu colega. Nossa, é muito louco mesmo, né? É como que é a lógica da jogabilidade, Ela acaba, é, tem, relatos e relatos, né, de gente, ah, eu só falo inglês porque eu queria jogar e não tinha o jogo em português na minha época. Eu aprendi inglês assim, eu não aprendi inglês de forma formal na escola e afins, eu fui aluna de escola pública também no interior de Minas, então, vocês imaginam como é que é, né? Então, eu não tive uma aula de inglês mesmo, eu aprendi jogando. Então, esse foi o meu caso. Então, é uma coisa que eu tento trazer para a sala de aula é que você consegue aprender nos por fora, dando seus pulos. A escola vai ensinar o formal, mas o quanto você vai aprender de língua, tá no por fora. E o quanto isso coloca uma autonomia do aprendiz inquietão, né? E que a autonomia não precisa você abrir um livro, né? Que é bom também, mas que aí não precisa ser só fazendo o exercício do livro que você aprende. muito interessante. A Maria fez um comentário aqui, a afetividade é um ponto essencial, incrível como a gamificação estimula isso em qualquer idade. Fico pensando se há uma forma de introduzir esse afeto no ensino à distância. Para mim, enquanto professora de idiomas, faço uso de jogos online durante a pandemia, mas me faltam interações para induzir essa relação no ensino à distância. É muito legal a pesquisa. Então, esse é o comentário da Maria. Maria, você quer abrir o microfone para comentar mais alguma coisa? Eu vou ir. Então, eu achei muito legal a pesquisa, assim, e vendo, eu vou procurar saber mais, com certeza, mas eu fico imaginando como podem ser essas estratégias, porque muitas vezes a dificuldade que eu tenho em ensinar idiomas para adultos também, ou para pessoas que estão no meio acadêmico. No Labfront, por exemplo, nós temos um núcleo de línguas em que nós trocamos várias informações e eu acho isso interessante, mas me faltam novos modos de trazer isso para um público adulto também, porque durante a pandemia, durante a quarentena, eu comecei a fazer o uso do Gartic, por exemplo, que é o Imagem em Ação, né? E, assim, isso vai ser relevante até certa idade, geralmente todas as idades gostam, mas quando se trata de um conteúdo mais acadêmico, eu vejo que se torna mais maçante esse aprendizado e existe uma falta de forma de identificar essa situação e trazer uma geração confortável para os alunos. O Carrute faz essa ponte com a aluna adulta. Eu tenho umas duas salas de alunos particulares que são empresários, caras de 40 anos, mas o Carrute foi o que salvou a minha vida na pandemia, porque eu fazia quiz de coisa gramatical, tipo, present perfect, umas coisas enjoadas pra caramba, tudo via Carrute e montei uma sala virtual no Carrute e coloquei ela aberta para eles verem o ranking do outro. Os caras adoidavam, porque todo dia fazia dois, três, tinha um que fazia nome fake para os outros não saberem que ele errou e por aí vai, e aí criou uma cultura deles quererem fazer o exercício para suplantar o outro. É pela força do ódio que eles foram ali, né? Que a afetividade pode ser tanto positiva quanto negativa, para eles foi a questão da concorrência. E no público adulto isso funciona até mais do que as crianças, porque as crianças dá pra você trabalhar alguma coisa co-op, cooperativa, muito mais fácil do que com adulto. O adulto gosta da concorrência. E eu fiz um baralho também do Dixie, eu fui fotografando minhas cartas do Dixie e montei atividades que eles tinham que escrever um texto usando as cartas do Dixie, ou então usando alguma coisa de arte abstrata e postar para todos no grupo e aí eles tinham que fazer peer review. Então, um tinha que fazer review do outro. então o pessoal via um fazendo, se um fazia, todos os outros faziam para ficar atrás do outro, inclusive com adultos. Funcionou extremamente bem fazer isso. Mas é complicado. Eu entendo. Nossa, o que eu pelei de como passar o ensino cara a cara para o ensino virtual de línguas foi muito complexo. Apesar de todas as ferramentas que a gente tem, a mais do que outras matérias no ensino de línguas, acho que ainda é muito complexo. Muito. Porque ninguém abre uma câmera na aula. Sim. E tem uma dificuldade, eu acho que tem uma dificuldade grande também da gente encontrar um anzol para que o aluno fique num primeiro momento também, porque a interação de ensino à distância já é uma dificuldade e é que se soma à dificuldade do idioma e aí que eu vejo por exemplo que alguns aplicativos fazem muito bem desse lugar de jogabilidade, ranking, etc. Que é o Duolimbo, que é uma coisa que não tem necessariamente a ponte de um professor ali, mas que os alunos já se sentem confortáveis de praticar e ver o que outras pessoas estão fazendo. Além do que a plataforma ela é muito uma plataforma divertida e é uma plataforma que já induz essa jogabilidade. Então, eu penso algumas vezes na possibilidade de já ter para alguns professores uma plataforma que seja voltada para esse tipo de ensino que o aluno e o professor já iniciem sua interação a partir dessa para garantir esse gancho e interesse do aluno. Agora, o Duolimbo tem uma questão que eu até discuto um pouco na minha acercação que é onde os jogos didáticos falham. Para mim, falham assim, miseravelmente Duolimbo quando você vê as estatísticas dele a longo prazo ninguém fica não é ninguém mas é um número infinil de pessoas que ficam mais de seis meses então ele gera um engajamento a curto prazo então você não realmente você não segura um aluno por mais de dois três meses do Duolimbo porque a mecânica do Duolimbo em si ela te deixa do saco cheio porque ela é a mesma ela não muda isso acontece não só com o Duolimbo Memrise mas todos esse tipo de material que usam essa mesma perspectiva elas geram engajamento a curto prazo mas não a longo prazo então ela não funciona para um ensino real então o que que acontece o cara vai aprende um conceito ele acha que está sabendo ele gosta ele vê a figurinha e vai ver os elementos de jogos ali mas chega um momento que ele fica de saco cheio porque a mesma coisa de novo de novo de novo de novo de novo eu acredito muito que isso é permear uma coisa com a outra e é um ponto que eu bato que eu gosto muito do discurso do Portnall sobre isso justamente que o jogo tem que ser jogo ele não tem que querer te ensinar nada não você tem que jogar o que você vai aprender vai permear vai ser tangente ao jogo que é o que a gente pensa por exemplo com Age of Empires poxa quem não aprendeu história jogando Age of Empires foi uma coisa que todo mundo foi lá pesquisou olhou e tal quem não aprendeu sobre mitologia grande nunca valeu o zodíaco então é aquela coisa que tangencia que toca e te faz ter vontade de aprender mais é a mesma coisa por exemplo jogar RPG num livro de RPG que só tem inglês tangente e aí você quer aprender inglês porque você quer jogar RPG isso é um princípio da educação bilingüe tem uma teórica que é muito interessante que fala sobre isso que é a Ofélia Garcia que ela fala que a língua é uma língua estrangeira você fez um aluno quando você ensina na língua não quando você ensina a língua e aí que eu acho que os aplicativos perdem porque eles tendem a ensinar a língua ensinar sintaxe ensinar morfologia mas eles não ensinam na língua o ensino infantil eu acho que está há anos usar a gente todo mundo nisso porque o pessoal faz por exemplo experiência científica com os meninos você está ensinando ciência para os meninos por meio do inglês então o inglês é a forma como você ensinou ele não é o ensino em si e aí os meninos começam a fazer o uso da língua natural sem precisar ficar aprendendo uma coisa maçante com o adulto é um pouco diferente mas eu acho que é essa pegada de entender cultura maker de entender essa coisa de misturar as mídias e que o lúdico ainda tem que ser lúdico eu jogo o Dixie com os meninos depois peço para ver o que é que eles viram mas na hora que eles estão jogando o Dixie eu não vou chegar e ficar lá enchendo o saco para ver quantas palavras eles falaram ou se eles usaram palavras complexas ou palavras simples porque aquela hora é a hora de jogar aquela hora é a hora do prazer é a hora que ele vai criar uma memória afetiva positiva o suficiente para poder continuar com uma relação boa com a língua e aí a aprendizagem dele ser significativa e ele chegar e querer chegar em casa e escutar uma música querer chegar em casa e ver outra coisa eu concordo o Duolingo é gamificação e ainda o gamificação tem hora que é que é problemática ali mas é depois olha Maria é muito interessante as estatísticas dentro do próprio site do Duolingo que eles liberam alguns dos dados é muito raro um usuário passar mais de seis meses nesse ponto tem um que eu acho que funciona melhor para quem tem inglês avançado que chama Elevate ele é um jogo para nativos e o que acontece ele é um jogo de corrigir texto de fazer edição de texto e aí você vai fazendo edição de texto você vai errando eu como professor eu faço isso para manter minha fluência e aí você vai errando o negócio e aí ele vai te dando tempo vai diminuindo o tempo cada vez aí você vai concorrendo com você mesmo e você cria uma necessidade maior do que o Duolingo sem ter tanta coisa de brilho de boom e de afins é uma gamificação mais leve e menos forçada tem um cara no Cefete que fez uma uma tese que é muito interessante sobre isso de elementos de jogos em aplicativos gamificados para o ensino de inglês o nome dele é Marcos Hasselan então ele analisa como que se apresentam cada um desses elementos de jogos nos aplicativos mais usados é bem interessante o que ele fala porque ele analisa ó aparece esse elemento mas não aparece esse então no Battle Royale os meninos tem mais engajamento do que no Duolingo então ele vai analisando por esses parâmetros dos elementos para gamificar é muito legal eu conhecia o Elevate eu acho que eu não eu fiz uso dele há um tempo atrás e eu acho que ele também traz isso exatamente isso que você disse outros assuntos de várias outras áreas para essa produção para essa prática e eu acho que isso é o mais relevante dele também obrigada Sabrina legal Sabrina tem um pessoal pedindo o seu e-mail no chat se você puder colocar aí não sei a Cássia Santana é estudante de letras da Federal do Sergipe aí ela queria estar em contato acho que você tinha colocado nos slides né mas se pudesse colocar de novo eu queria saber se alguém tem mais alguma colocação ou se a gente poderia ir encaminhando para o fim dessa mesa infelizmente a gente não está sendo transmitido pelo YouTube agora então não virão perguntas de lá e aí se ninguém quiser colocar mais nada vamos ver acho que está todo mundo em silêncio então eu queria agradecer muito todos que participaram aqui com a gente o GTC 7 segue hoje à tarde temos mais duas sessões uma começa as duas e aí depois às quatro e meia e espero que vocês possam continuar com a gente foi muito legal debater aqui com vocês e eu agradeço muito a todos e todas que estiveram por aqui não sei se a professora Regiane quer colocar mais alguma coisa não não eu vou falar tchau e dizer até logo no final das contas nós nos vemos então às duas da tarde obrigada pela participação de todo mundo e para a Renata e para a Sabrina pelos trabalhos muito obrigada até logo então eu queria agradecer a doutora Regiane também e a Renata que fez essa meditação foi realmente uma ótima discussão e como a Renata já disse nós teremos a pausa de almoço agora até as 14 o próximo GT é o GT 7 experimentos interativos digitais não mentira leitores autores e criação digital que é o GT 7 e nós teremos pelo Zoom o grupo de trabalho 6 experimentos interativos digitais 2 no Via Zoom então obrigada pela participação e nós nos vemos às 14 horas bom almoço a todos vocês Tchau 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 Tchau, tchau.